Ninguém quer ver isso, cara Mas eles vão sim, pô Quer que eu pergunte pra ele, ó, aqui, de novo? Próxima pergunta Vitor Leonardo Vamo lá, Vitor Kakashi Gojô E o beijo de vocês Beijo? Tá maluco? 500 mil views nesse vídeo E a gente vai dar beijo Quê? Na boca Oi? De língua Vai ter não, rapaziada Nem tenta 500 mil views, pô 500 mil views, cara Aqui, ó Seus 500 mil views aqui, ó Andrade GX GX? Ópera GX? Qual a semelhança da mulher pra Granada? Se tirar uma aliança As duas levam metade da casa Machista Isaac Foster Qual o salário de feiticeiro e de um ninja? Olha, tô esperando a Quinta Hokage pagar o piso salarial Eu recebo uns 1.300, uns 1.400, por aí Pobre Quando eu era da Ambu, recebia mais Fui mudar de carreira? Olha onde eu tô Fazendo vídeo pro Voicemakers no YouTube Eu tô fudido É, realmente você tá fudido mesmo, né? Mas eu recebo entre 5 e 7 O quê? É, às vezes eu recebo 8 Mil? 8 mil? Tem dias que são 10 10 reais? 10 mil? Milhões? Mas só às vezes Caralho Miranha 4.661 Vocês já duelaram? Tipo, duelaram na cama? Se é que vocês me entendem Já, mano? Pera aí Você tá falando daquele dia lá? É, isso mesmo Tá lembrando, né? Bati Porra de Sharingan Ah, isso aí eu sou mesmo E não seria fiel É verdade? É, pô Dentre outros vários motivos É, eu acho que a gente tem que ser honesto, né? Tipo, tem gente que nasceu mesmo Pra ter só um lance Ou pra viver na gandaia Pra que namorar, pô? No meu auge dos 18 anos? 18 anos Gente, 18 anos Só se for de carteira assinada Cara de quarentão Não, aí tá forçando demais, porra E olha lá Se não responder, perde o inscrito Tá ligado, Jô O cara escreveu ali em cima Nossa, olha que mimado Agora eu vou não responder mais não Mas olha só Falou que é manoiz Ah, droga Agora eu vou ter que responder você Mas pediu salve Puta puta Zero one Gostei Zero one Como você toma banho como gen ativo toda hora? Ah, mas é óbvio que eu... Não toma banho Eu desativo Ele não toma Você não toma banho Rapaz, aqui tá assim Tá fedendo só a carniça O cara entrou no estúdio Deixou tudo podre Ah é, vamos ali no banheiro Vamos ali na banheira comigo Moxys7391 Me beija Vem cá Que isso, gente Sujou a lente toda Tu quer um também que eu tô ligado Pra quê? Que nojo Jair Gomes Quem tem mais estilo? Essa aqui é fácil Vai lá Eu deixo primeiro Que o Gojo responder Ah, mas aqui não tem nem pra onde ir, né? Eu escolho as minhas melhores roupas Eu escolho tudo a dedo Sempre tô botando um look maravilhoso, lindo Tu só fica aí com esse colete aí feião que sua porra Deve tá um fedor desgraçado E deixa gordo Porra de look, Gojo Isso aqui é a minha roupinha de trabalho E daí? Tu tá sempre trabalhando, né? Tu vai pro encontro desse jeito? Pro Natal? Pro Ano Novo? Pro Happy Hour? Pior que vô me ama Caraca, e o fedor? Irmão, vou te apresentar uma tecnologia chamada Máquina de Lavar Miguel, Francisco, Marcelo, Brito... Ah, porra Gojo, você consegue engergar? Engergar? Engergar sim, mas eu acho que você precisa conseguir engerver direito Ô, Gojo Engergar isso aqui, ó Filha da puta Rafael Pereira, 6720 Me coloca na capa Para aí, porra Tá, vai ficar me devendo ruim Vai colocar mesmo? Sim Quando meu pneu do carro furar às 13h32 da madrugada Numa terça-feira chuvosa É pra você que eu vou ligar, Rafael Pereira, 6720 Você tem um contrato comigo Se fudeu Rapaz, eu não sei quem se fudeu mais Randolph Gojo, você tem inveja da amizade do Kakashi e do Gai? Afinal, o Gai é muito mais divertido do que o Nanami Ah, que nada O Nanami me ama É Ele te xinga toda hora Olha só, querido É um relacionamento abusivo E desejo continuar Credo É você, Kakashi Ah, tá É que eu viajei Vamos lá Rafael Qual música ou trocadilho com o nome da quinta série vocês mais gostavam? Ah, eu gostava da do Bruno Que... que Bruno? Aquele que te comeu atrás do Uno Don't say kanashimi Pfff... Porra Isso porque você não conhece o Lusca, né? É, conheci sim É claro, ele te comeu atrás do Fusca Não, isso aí não rolou não, porque eu nem fui no passeio Que passeio Eu passei o pau na sua... You are my friend Spock 303 Como vocês são professores? Mas, se o Naruto tivesse dado uma cadeirada em uma galera aí... Não, mas com certeza Fim do bullying Teria curado até a Kurama O anime acabaria aí Subiu os créditos Verdade Vamos lá, Joy Kakashi Te desafio a lançar três Tidori seguidos no Gojo Desafio lançado Isso aqui é fácil Mole Tidori Calma, calma Calma aí Dá só um tempinho Um negocinho Pra respirar aqui Vai vir um terceiro Segura Porra, deixa eu usar o meu Hã? E esse cozinho dando mole aí? Ai, que delícia User RB4 NS Não, vou ler isso não Essa pergunta é para os dois Qual aluno favorito de vocês? Olha, eu acho que eu não tenho favorito É, eu gosto muito do Tidori Gosto do Megumi Gosto da Nobara Então, eu acho que todos os três eu gosto igualmente Pô, legal Temos isso em comum então, Gojo Ah, é? É, pô Eu odeio todos os três igualmente Cala a boca, pirralho chato Vamos lá, Metaleiro Gamer 9612 Kakashi Você sabia que seu antigo amigo Bito Está vivo Está dando uma festa em uma caverna? Sakura apareceu lá, inclusive Por que não vai dar uma olhada? PS, o Gojo também sabe onde é a festa Cala a boca, porra O quê? Vai ter uma festa? Do meu antigo amigo Bito? Isso não faz nenhum sentido Ah, você não foi, né? Pera aí Vai ter uma festa E você vai No sábado? Não sei A festa é no sábado? Sábado o Marquete fazia a noite dos Gurgão com o Naruto e o Sai Vai ter uma festa? É, bem Próxima pergunta Se tu vê o Kakashi, já sabe, né? Caputino 348 Gojo Por que você matou o Toji? O Kakashi treinou com o pai do aluno dele E você matou o pai do seu Não se arrepende? Não Rosselli 16 Oi meninos Fale qual foi a pegadinha mais sacana que vocês fizeram com seus alunos PS Vocês são muito incríveis Coração, coração Ah, uma vez quando o Megumi tava falando com a mulher Eu meio que fui lá e fingi que eu era o namorado dele Ele ficou todo envergonhadinho E você, mano? Gojo Se liga Deixa eu contar Tem umas coisas aí que eu fiz Vou começar bem Já enterrei o Sasuke no chão E falei que ia mijar na cabeça dele Já botei a Sakura em um Geijutsu Quando ela viu o Sasuke morrendo Já dei uma dentada no Naruto Já varrei o Naruto sem comida no tronco Já enganei os três dizendo que ia matar ele Tipo, tem que quebrar das regras Já enganei eles usam duas máscaras Enfim, nossa, é muita história Foi muito bom Caraca, eu tô começando a achar que tu é mais bullying do que o professor Não é à toa que sou um ninja sacana, né pai? Pede um autógrafo Blackzinho É necessário apenas um cabelo branco pra ser forte? Ih, ó o cara Querendo invalidar minha luta Meu irmão, eu treinei pra caramba Tive que me esforçar muito pra aprender todos os Jutsus É, e eu também Eu tive que virar noites aprendendo como usar todos os meus poderes Eu tô de putaria, pô A gente só nasceu com o cu virado pra mim, né? É o cabelo mesmo Mas não pinta o teu não Tu vai ficar só parecendo um velho Parecendo um bojô quarenta Desculpe, Gakashi Por não ser tão jovem quanto você Não Próxima pergunta, porra Aniari Woke Bora fumar? Calma aí Desculpa É que eu acabei de vir numa festa Tem classificação livre aqui no vídeo, pô Aniari Woke Bora fumar um trisal Assim, só da zoeira Só pra ver o que dá Que isso, Aniari Woke Ani Woke, N? Tá muito pra fritex isso aí, não? A chutinha aí, minha filha Tu já baixou? Eu não Baixa aí, pô Baixa aí pra nós dar um match Tá maluco? Aqui o match que cê quer Morena Braz Tomara que apareça E apareceu Pergunta para os dois Considerando o vosso passado conturbado As decepções e os traumas que adquiriram com ele O vosso atual estado mental meio quebrado Vocês acham que os vossos superiores tomaram a decisão certa Talvez atribuiram o papel de guiar a futura geração de ninjas e feiticeiros jujutsus? Hã, claro que não E obrigaram a ter que cuidar desses malucos Já eu obriguei a eles a deixarem eu ser fessu Tem gente que gosta de sofrer Vamos lá, próxima pergunta Luffy, rei dos pirata... Ah, sei lá, pô Eu não gosto de One Piece Ué, Gojo Eu não gosto do pirata que estica, não? Já vi um vídeo dele que ele tá esticando outra coisa? Gojo Isso tá papo agora, pô Não, pera aí, pô Isso aí foi porque o Itadori chegou me mostrando esse vídeo Eu não procurei, não Ah, tá Então Achei que você gostava do pirata que estica Gojo, Satoru e Hataki Kakashi Num X1, sincero Qual de vocês falaria? It's time! Kakashi e Gojo irão fazer uma queda de braço para decidir qual é o mais forte fisicamente Mas deixando claro que não usar um chakra e nem energia amaldiçoada Ou qualquer tipo de poder É apenas no Mookie Já perdeu, fofo Desiste logo antes de passar vergonha Tu fala isso com esse bracinho de Udi A coragem, viu? E começa! Parece que Gojo tá botando força pra conseguir Mas Kakashi tá mais relaxado do que nunca Nada É que eu tô... Tô se alugando ainda Eita Oxi, é essa cara de que tá segurando o pé Opa! O Kakashi tá descendo Parece que o Gojo tá vencendo A mão tá descendo Tá descendo Quem que é esse aí? É o Bruce Lee, é? Ou tu vai cagar? Ou é os dois? Parece que parece que o Gojo vai... De Vasco da Gama e nada mais O Kakashi é o vencedor do primeiro que é de braço oficial do Voice Maker Pera aí, pera aí! Não é possível! Você usou algum chakra ou alguma coisa, né? Eu tô ligado! Filho, se tu fez dez flexões na vida é muito Nasceu com esse escudo roubado aí O treinamento dos ninjas é foda, parceiro A gente é sobia no escuro Come virado pra parede Bebe água do chuveiro Dos feiticeiros ter o que menos mexer os músculos, pô Irmão, eu só vou... Só não vou te mostrar a mão na bola Porque... Porque tu tá certo mesmo Puta que pariu Tá, beleza Agora vamos com o poder Aqui, ó